A HBO Max está mesmo decidida em produzir telenovelas no Brasil. O gênero, inclusive, está sendo chamado pelo streaming de teleséries, uma vez que a intenção é produzir tramas com no máximo 60 capítulos. Após contratar o ex-global Silvio de Abreu para ser um dos responsáveis pelo núcleo aqui no Brasil, a primeira novela parece que já vai sair do papel. E a escolhida foi o remake da novela Dona Beija, grande sucesso da extinta TV Manchete e que foi exibida em 1986, e que contou com Maitê Proença como a personagem principal da trama. O remake, que será uma parceria entre a HBO e a produtora Floresta, já está em formação do seu elenco principal. Veja agora quem são os artistas cotados. Aproveite e deixe aqui o seu comentário e compartilhe também com aquele amigo que ama novelas. E aí E aí E aí E aí